Fala meus amiguinhos, voltando aqui, este é o próximo vídeo da nossa playlist de gameplay de Mortal Kombat 11 e eu mais uma vez conto com a presença da minha irmã Aline e do meu cunhado Fernando que estão aqui para me ajudar nessa peleja é, eles deram o salve deles aqui, não sei se deu para ouvir o Fernando que está um pouco longe mas quem vai ficar no toque agora dando continuidade desde a última luta é a Aline e agora vamos enfrentar aqui o poderoso Baraka, que é chato para Cacilda vamos ver o que vai dar essa luta aí o Baraka é chato para caraca, verdade, bem colocado, bem colocado é velho, deixei passar essa daí, mentira muito obrigada, muito obrigada como solicitado, nenhuma baixa Jade, você está bem? temos que achar o Baraka rápido e salvar o Kotal Baraka não vem conosco o ódio do Kotal pelos Tarkatanius é muito profundo se eu não o impedisse, Kotal teria matado todos sim, Kotal deixou bem claras as suas intenções Baraka, por favor escute, chega de Tarkatanius morrendo Kotalgan ameaça todos os Tarkatanius na nova era Tarkatanius na nova era Tarkatanius reinará fight eu estou preparado caramba ai que eu estou preparado falei que eu ia soltar e tudo isso eu estou preparado o que eu vou dar? o que eu vou dar? relaxa o que eu vou dar? o que eu vou dar? sai eu vou te executar a nível máximo Os cara apertando e o sacatando de mão suave, olha lá, segurando a visita. Tá um flip-flop, só porra. Vamos fazer esses gols pra ele, tem que ir lá e acabar. Mas aí eu... libero meu modo apelona. Ipá! O Spike ganhou, rapaziada. Ganhei, rapaziada. Me escute, barata. Eu falo a verdade. Jade, Liu Kang, Kung Lao, parem agora! Opa, agora eu não toque. Parem! Cessem o combate agora! Cessem o combate agora! Cessem o combate agora! Cessem o combate agora! Fale! Você merece uma chance! Cessem o combate agora! Essa daqui, como... Esse é o combate agora! Cessem o combate agora! Cessem o combate agora! Cessem o combate agora! Cessem o combate agora. Cessem o combate agora! O combate agora. Como a gente pensa, não? Que? Ser escravo do Shao Kahn ou aliado de confiança do Kotal Kahn? Ele é estranho. Você não tem lábios falarem? Eu e Bi... Mas foi você quem disse, não ele. Me ajude a salvar Kotal Kahn. Pediremos juntos. Se ele recusar, corto a garganta dele. Se ele recusar, Baraka, eu te ajudo. Vocês já sofreram muito nas mãos desse farsante. Mas eu voltei e vou salvar vocês dessas loucuras. Apenas eu posso reconstruir o império. Todos os reinos tremerão perante a mim. A exoterra será dos conquistadores e não dos conquistados. Liberta a arma de E aí Andira Apenas 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 Onde você escondeu essa bravura, Kitana? Se tivesse mostrado, eu não teria precisado da Milena. Minha irmã era um monstro profano, assim como você, papai. Sua mal agradecida nasceu privilegiada e desperdiça. Quem é você pra me julgar? Você nunca sofreu com frio ou fome. Se já tivesse, daria mais valor a tudo que Shao Kahn te deu. Agora vira o coach. Que droga, meu pai! Não, mas a gente não tava aqui pra fazer isso. Caramba, ele gritou. O que foi dessa vez? Eu vou te executar. Errou! Eu soltei a defesa pro droga. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma. Toma, toma. Toma, toma. Oh, mano. Boa jogada, Primedio da Bazuca. Olha que moleirão, é um verdadeiro moleirão, como diz o Kiko. Eita, Primedio da Bazuca. Se renda ou enfrente as consequências. Render-me quando já vou vencer? Tenha a cabeça fraca feito, Gerald. Rei, Gerald. O pai que você me tirou e assassinou. Queria a esposa de Gerald, não a herdeira de mim. Só fiquei com você para agradar sua mãe. Desta vez não terei piedade. Bora lá achar o Kiko. Olha, eu estou treinando o boliche. Melhor cheguei com a mãe. Ele ficou mais fraco, sei lá. É porque tem outro pior que ele. Lixo! Lixo! Ela conseguiu. É claro que sim. Você sente alguma coisa? Shao Kahn me feriu gravemente. Eu estou indefeso. Não enquanto eu estiver com você. Você me aceita assim? Mesmo com o meu coração de pedra? Conheço o seu coração. Ele pode mudar. Está parecendo as novelas da Record. Acabou o Kodal Kahn. O trono foi desocupado. Obrigado. Baraka. Shiva. Eu não fui justo com os seus povos. E mesmo assim vocês me ajudaram. Eu jamais esquecerei. Não quero saber de caridade. Vamos dividir o comando da Esoterra. Agora só depende dela. O que? O trono é todo seu. Você unificou a Esoterra. Ela é herdeira. Kitana Kahn. Ela é oficialmente muita areia para o seu caminhão. Com o guilão da zoeira. Kodal. De hoje em diante. Que todos os nossos povos lutem unidos. As notícias da Esoterra trazem esperanças. Mas a localização da fortaleza ainda é um mistério. Ela fica além dos reinos. E para piorar, além do alcance da minha visão. Você conhece Karon, Raiden? Karon, é claro. Quem é Karon? Mestre do navio ancestral dos mortos. Sub-Zero e eu o conhecemos quando éramos corrompidos. Ele percorre o espaço entre os reinos. Transportando as almas penadas ao submundo. Se a fortaleza estiver lá, Karon saberá a localização. Ele nos ajudaria? Isso é possível. Mas não tenho certeza. Então peço que vocês investiguem. Vamos imediatamente. Temos que distrair o exército da Esoterra. Mas seria melhor se a gente tivesse mais gente. Os Shaolin se juntarão a nós. Liu Kang e Kung Lao viajarão para ajudar na preparação dos monges. Ótimo. Vou partir em breve para ir atrás do Johnny e da Sônia. Eu vou também. Nós dois vamos. Não. O Raiden está precisando de você. Temos que trazer Sônia de volta. Sem dúvida. Mas as atitudes da Kronika mostram que, mesmo poderosa, ela não é a onipotente. Afinal, se fosse, por que tentaria roubar o Jinsei? Acha que ela ainda está reunindo forças? Uma enorme possibilidade. Qual o próximo passo dela? Com a fonte do Jinsei da Gruta do Dragão, Lacrada, o único lugar com energia poderosa no plano terreno é a fonte das almas, sob a ilha de Shang Tsung. Então é melhor a gente conferir. Infelizmente, não posso ir. Ficarei de vigília para saber se Kronika está manipulando ainda mais o tempo. Cada um tem seu dever. Me disseram que você derrotou o Shinnok, Cassandra Cade. Conseguirá derrotar inimigos como o Kano. Mas tenha cautela. Se Joni ou Sônia morrerem, você deixa de existir. E eu não terei poder para salvar você. Capítulo 8, essa vai ser a última luta, hein? Capítulo 8, essa será a última luta. Uma luta justa não tem a menor graça. Por onde é que eu tenho que compartilhar e desculperar? Uhul! Então a Sônia é a puta que me sacaneia? É muito pior do que isso, Cabal. Ela acaba com a sua raça. Choque elétrico, facada, o pacote completo. Eu mesmo chutei seus pedaços. Bom, quase todos. Ou não, ou é um velho. Ela morreu. A senhora lei e ordem faz mesmo isso no meio. Mas agora ele está motivado. Não, esse é mais velho. Quer dizer, esse aí é mais velho, o outro é mais velho. Espero que esteja pronta para uma fringança de semana. De que droga você está falando, Cabal? Você me torturando para descontar no dragão negro. É o Nightwolf. Não é com ela. Não é com ela. Não é com ela. Eu vou perder feio. Meu Deus. Ela não faz isso. Eu sei. Que diabo. O que é isso? Não queria mesmo? Ela ficava feita com o cara assim ó Dançando Prazer na galinha É Você me torturando pra descontar no dragão negro Fight Eu defendi mentira Mano, eu defendi Vai Bate aqui Ela deu golpe antes Ela tem que dar o golpe adiante Tá, mas eu ganhei Sem disciplina Nossa Você tem que dar o golpe direto Tem que ficar dando golpinho Tem que ficar dando golpinho É uma vez só pra pegar Eu não consegui Eu não consegui Eu não consegui Eu não consegui Vai 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 pegar você de novo Vai pegar você de novo Criango Criango Meu Deus Para 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 Agora 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 Especial Parabéns Parabéns Aline Foi muito bem Foi dois rounds Sofrido Sofrido Meu Deus Eu tava aflito aqui Mas jogou muito bem Que rapelou Não Tem que 사람 Que ramelona Eu não vou Lutar Vai Lutar Ou os dois vão morrer Para com essa Vai matar a gente Lutando ou não Agora Agora você me pegou, amor. Mas faz a tua parte aí. Vai ser menos doloroso. Qual é? Você passou o dia inteiro louco pra me bater. Agora é sua chance. E dar o gosto de nos ver lutar um contra o outro? Nem pensar. Como eu disse, eles vão nos matar de qualquer jeito. Lutar nos dará tempo. De achar uma saída. Então, colhe teu orgulho. E me bate! Quem disse que caiu? Nem pensar. Eles vão ver na hora que eu tô fingindo. Já era pra descarregar do cartucho dela. Já era pra descarregar do cartucho dela. Parece Tomb Raider em missão infinita. Parece Tomb Raider em missão infinita. 3, 2, 1... Nossa, é verdade. Muito bem lembrado. Como eu falei que essa é a última luta após o fulminho, eu encerro. Eita! É louco, é melhor que o Neo do Matrix? E é isso aí, galera. Vou encerrar por aqui. Deixem seu like e compartilhem o vídeo. E aí E aí